Eita! Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Eita! Mas eu ia tentar nesse! Fala moleques e bonecas! Beleza? Rezende meu aqui! Trazendo pra vocês mais um vídeo! E bom galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um... Vlog! Vamos ver o seu vlog de hoje! Estou aqui com... Emelie Garcia! Está aqui de novo! Exatamente! Está aqui de novo! Pra fazer uma tag super daora! Muito massa! Tá? Nós vamos tentar adivinhar qual vai ser o gênero do bebê da Emelie, tá? Pra quem está em Marte Caiu de paraquedas! Caiu de paraquedas aqui nesse vídeo A Emelie descobriu que está grávida! Há uns dois meses, né? Na verdade você descobriu Há uns dois meses! Mas descobriu há pouco tempo E aí cara! Eu falei assim, não, vamos fazer esse vídeo porque imagina se a gente acerta Se a gente pegar a última conclusão aqui e acertar vai ser top! Então gente, é isso! A gente separou algumas simpatias É uma simpatias, né? Tipo uns negócios que a galera faz Pra tentar descobrir qual que é o gênero, se é menino ou se é menina Ela já falou que ela acha que vai ser... Pela simpatia da minha avó que nunca errou, né? Que é menina! É! Então, vamos ver aí se vai dar certo A gente separou algumas A gente vai fazer todas elas e aí o que der mais quer dizer que vai ser, né? Pelo menos pelas nossas simpatias Você tem que ser bom também, viu? Não, mas eu sou bom! Então vamos ver! Eu sou... Eu sou bom! Se eu ver que você tá fazendo a rádio em tortinha ele já fala... É! Daí você já fala! Fechou? Galera, só quero pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo Porque se tiver 100 mil likes a gente vai fazer um chá revelação aqui com a galera da casa Com todo mundo da casa Vou chamar a produção toda Vou chamar... Enfim... O pessoal da casa Todo mundo Posso até chamar a galera da agência E aí... A gente vai fazer o chá revelação Ai, vai ser legal! Caraca! Tem que meter like aí Muito like! Muito, 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 muito like mesmo Tá? E lembra também de se inscrever no canal Pra você não perder nada Tá? Ativa o sininho pra receber as notificações E fica ligado todos os dias Agora em horários diferentes Meio dia, duas e sete Horários diferentes Meio dia, duas e sete Tá? Esses são os horários de vídeo agora Já deixa no seu celular aí Não dá um bug na sua cabeça O que você vai falar? É meio dia... Algumas vezes Meio dia, duas e sete É! Mas, gente Deixa já no seu celular aí O meu alarme Pra você ficar realmente sabendo os horários E sempre assistir os vídeos Fechou? Ah! Última coisa Segue a gente Segue, 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 segue Segue, segue Com os seguidores lá, Emily Eu tô com oito milhões Oito milhões Caminhando pros nove Caminhando pros nove Depois os dez Exatamente, galera Então, vamos que vamos Segue lá Eu também tô perto dos dez milhões Então, vamos lá Meu, manda pra geral Segue e é nóis Tá bom? Agora, vamos começar, gente O primeiro A primeira simpatia É muito simples É muito fácil de fazer Que ela é simplesmente assim A gente vai pegar o seu nome Isso E o nome Do meu namorado Do seu namorado E vai juntar Se dá ímpar Eu acho que é menina Se dá par É menino Fechou Então, aí conta as letras As letras Isso E aí a gente vê qual que é o número Se for par Se for ímpar é menino Se for par é menina Isso Então, beleza Beleza, vamos lá O seu nome é Emily É Emily ou Emily Garcia? É Emily? É Emily Garcia Mas ele botou Emily É a primeira inicial Tá, Emily Então Emily é E-M-D- São cinco Beleza E o nome do seu namorado é? E-M-A-N-O-L É E-M-A-N-O-L Eu sou ruim de conta, velho Então, é Se for sem mais M, menos M Não, é certinho E-M-A-N-O-L É, ó Sete Sete Então, sete com mais cinco Dá doze Bom, gente Nós analisamos aqui, né No Google O que que era realmente É, se era par menino, né E par menina E o par, na verdade, é menino 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 Então, como deu par É, já consegui contar a história, né Caraca, velho Então, já na primeira É simpatia Deu menino Deu menino Tá Vamos pra segunda simpatia, galera Que é uma simpatia também Fácil, tranquila Essa é a mais comum Que é do garfo e da colher Você já deve ter ouvido falar Então, assim A Emily vai pegar Vai esperar lá fora Isso Eu vou colocar duas almofadas E embaixo das almofadas Eu vou colocar uma colher e um garfo Ela vai sentar em algum O que ela sentar É o respectivo, tá Então, assim Qual que é a colher A colher é menina E o garfo é menino Colher é menina Garfo é menino Então, beleza Será que esse vídeo é pra Contratizar todos Imagina 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 Se vai dar menino em tudo No Bom, gente Vamos lá A Emily já foi lá pro outro lado E agora Eu vou colocar aqui Se ela sentar aqui É menino Se ela sentar aqui É menina Fechou? Não Isso É, tá certo Então Bora lá Bom, vamos lá Emily Temos aqui Duas almofadas E aí você Escolhe Eu não quero ele para vê qual que é que é Aí eu coloco o garfo nos dois Oooo É só a cara fazer isso, véi É só a cara fazer isso, né Bom, escolhe ele Não! Não, não é isso, cara? Eita! Eita! Mas eu ia sentar nesse! Eu só sentei nesse costa na cara que você me fez! Ontem tá com traditores, né? Mano! Os dois foram já menino! Só pra comprovar a outra mulher! Mas escuta, eu ia tentar ler esse! Mas aí ele fez uma que era de... Eu falei que era menino! Eu falei, eu conheço a cara dele e também só entrou lá! Bom, enfim, gente! Então já duas simpatias, dois meninos! Agora, vamos lá pra próxima! O próximo é do queixo, né? O queixo, como que funciona esse negócio? Você sabe? Você vai acortar meu queixo, Aí se aparecer um risquinho, é menino! Se não aparecer... Não! Se aparecer um risquinho, é menina! E se não aparecer nada, é menino! Tá! Então beleza! Então se aparecer um risquinho aqui, é menina! É! Tá! Então, vamos lá! Foca aqui bem a câmera pra apertar! E... Calma aí, eu vou apertar mais! Véi, você tem que apertar direito, né? Não é o que você quer, não! Calma aí, ó! Tá apertando um monte, velho! Ó, tô tentando até... Tentar fazer um risquinho aqui, mas não tá dando! Terceira simpatia, menino! Me-ni-no! Caraca, mano! A gente já sabe o que vai ser, velho! Não é assim, não! Já sabe! Não! Já tenho certeza, já que é menino! Mas, vamos fazer o seguinte, vamos pra última! Véi, essa é a que eu mais boto fé! Essa é a que você vai fazer! É a que eu mais acredito de todas! Beleza! Explica, explica pra galera como funciona essa simpatia! Pode pegar tipo um colar, ou até mesmo uma agulha com uma linha, mas pode ser com um colar também, quem tiver agulha com ele! Aí pega o pulso, né? Assim, e faz dez vezes, cinco de cada lado! Tal! Aí pega e para o colar, né? Só separa o colar daí! Se o colar, você tem que tá com a mão... Bem firme! Bem firme! Se o colar fazer assim, é menino! Então, se fazer assim, ou girar em círculo, é menina! Tá! Então, agora tem mais opções pra ser menina! Por quê? Se for assim, ou se for em círculo! É porque geralmente é em círculo, né? Mas também se for assim, é menina! Fechou! Então, pode sentar aí! Senta aqui! E vamos ver, gente! Tem que fazer certo! Entendeu? Agora é a hora, hein! Se for menino, é certeza! Certeza! Vamos lá! Vamos lá! Parar aqui! Depois a gente vai achar a revelação! É assim, né? Isso! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Mão firme, velho! Dez! E agora? É, tá girando em círculo! Eu não sei, não! Tá girando em círculo! Meu menino! Mas você tá fazendo! Não tô falando aqui, eu juro! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Olha isso aqui, mano! Minha mão tá parada! Olha aqui, ó! Você tá vendo minha mão? Você tem alguma coisa? Tá! Deu menino! Você tem alguma coisa? Deu menino! Eu não sei, velho! Eu não sei, velho! É porque eu... Eu sempre falei, né? Que quando eu tiver um filho... Você quer que seja menino? É! Eu prefiro! Não que eu só quero menino! Eu prefiro que seja menino! Tem que ter alguém que tem sim! Ah! Não sei! Eu sempre fiz esse negócio! Aí... Talvez eu puxe isso! É! Porque falam que tipo, quando a gente quer mais alguma coisa... Eu na verdade, porque eu sou muito preguiçosa, eu queria um menino! Menino! Pra tipo... É mais fácil, né? Porque é menino! Tem lá sim! Todos os negócios lá! Aí... Só que tipo assim... Todas as empatias que eu fiz, essa foi a primeira que deu menino! Todos, né? Todas deu menino! Todas! Vamos ver! Caraca, gente! E velho, sério! Se for menino realmente, eu vou falar... Pedro, você tem o dom! Não, é! E eu quero que vocês coloquem aqui no vídeo, nos comentários, o que vocês acham! Se vocês acham que vai ser menino ou menina, tá? E... Cara, vamos ver se a gente acerta! Porque eu já tenho o meu palpite, então! Ah, mas eu já tinha desde... Antes de fazer a simpatia, você achava que era menino! Mas agora foi a confirmação na minha cabeça! Véi, isso foi a primeira vez que aconteceu! Você tá doido! Foi tudo, velho! Acredita no negócio desse? Tô no chão! O queixo! A colher! O garfo! É... O colar! Nossa Senhora! As letras! Véi, foi! Tudo! Véi, tudo, mano! Tipo, se tivesse dado pelo menos um... É! Aí você passa naquele 1%! Exatamente! Mas... Enfim, gente! É isso! Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo! Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like! Agora eu tô curioso! 100 mil likes é a meta! Se tiver 100 mil likes, o chá revelação vai acontecer! Vai confirmar! Caraca! O chá vai acontecer! Então, é isso! Deixa um joinha, se inscreve no canal pra não perder nada! Ativa o sininho pra receber as notificações! E fica ligadão aí, ó! Todos os dias, meio-dia, duas e sete! Tá? Esses são os horários! Lembra de seguir a gente aqui! Segue, 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 segue! Beijo pra vocês! Valeu, falou e tchau! Não saiu no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui! São vídeos bem legais! Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante! Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir! Só vídeo massa, só vídeo top! Clica que é mais! Vai lá!